E aí meninas e meninos do youtube Tranquilo? No último vídeo cometi um erro bem tosco Falei que o sábado ia ser dia 22 Na verdade foi dia 23 Acontece Só um erro Um erro básico Agora vamos para o jogo Santos vs Arsenal Ganhei o último jogo 2x0 E eu errei o Sparpick Falei que ia ser 2x0 Para o Santos Dois gols do Jean Mota contra o Palmeiras Ontem sábado dia 23 E o Jean Mota Nem jogou E... Deu 0x0 A pessoa acerta nesse daqui pelo menos Vai dar acho que 1x0 para o Santos Um gol do Gabriel Jesus Vai lá Gabriel Jesus Vai lá Gabriel Jesus que foi, que era fita e secou secou com nada vai lá, Milau vai lá, Gabriel não deixa vir cruza que matada oh, falta meu Deus do céu, esse vício está cego não dá um passo certo esse cara agora vai vai, demora vai Marcelo, rouba a bola a roda a roda vai Gabriel, agora está sozinho olha a fita oh, ah, mas já perdeu então vai vou mudar colocar o Kleber no lugar do Platini e o Rafinha no lugar do Milar isso aí tem que fazer um gol pelo menos vamos lá coloca isso tem ela aqui e vou pôr o Gabriel para bater é o nosso para aceitar o palpite vou mudar aqui e fazer o Gabriel aqui e vou ficar do lado esquerdo goleiro do lado, bala do outro tabela, tabela, já foi a mão entrou, deu um cara golaço por enquanto estou acertando o palpite 1 a 0, um gol do Gabriel não deixa empatar ah meu Deus do céu tá louco gente aquele boladinho feio na bola, na bola isso, tira a zaga Gabriel vai Marcelo um pouco de louro pra que fazer isso? diga não deixa empatar não 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 tira Bola, goleiro! Oi, Gabriel! Que equilíbrio! Que onda, homem! Quer ver? Na bola de novo! O Ju Ju, tá vendo? Pelo e ovo! Pelo e ovo é foda! Cabelo e ovo! Olha a cagada! Ainda bem que eu acabei! Saca! 3 minutos que eu cresço! Vai Marcelo! Falta que não existe! Que negócio é esse? A marca falta para o time adversário! Ai, eu feitei o palpite! Pelo menos um! Vamos ver o que vai ser o próximo adversário! 77! E é isso aí pessoal! Até a próxima! Valeu! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!